O último MVP aqui dessa fase de grupo do Grupo D, pelo menos a tua participação e da nossa. Vamos fechar com chave de ouro a nossa, mas lembrando pra galera que tá em casa, né, que daqui a pouco tem top contra a DRX, não sai daí não. Fala aí, Dudu, quem que é MVP dessa brincadeira? Olha, hoje é dia de quebrar paradigmas, né, V7? O GSTV já falou bem do Ruler, deu MVP pra um Jace, então eu vou quebrar os meus aqui também, vou dar MVP pra uma Vayne, não é um pick que eu gosto tanto assim, eu ponho muitas críticas nessa escolha, mas nesse jogo o Power of Evil aproveitou de toda aquela movimentação do nível inicial e criou muita vantagem em cima do Caçadinho. Claro, foi um pick pensado nisso, tinha a intenção da Vayne atrasar o jogo do Caçadinho, mas eu sinto que ele fez o a mais, conseguiu duas ou três eliminações ali sozinho, botou esse Caçadinho num relógio muito maior do que apenas de três que o Mitch tanto fala, então eu sinto que pela vantagem que ele conseguiu imprimir na partida, foi onde a UOL não teve chances de se recuperar e por isso ele leva o MVP de hoje. Tá, então vai levar pra casa o Power of Evil esse MVP, o time da FlyQuest levou a vitória agora, ganhou também de uma TES favoritíssima aqui do Mundial no jogo anterior, e com isso, o próximo jogo que a gente tem na transmissão aqui depois do intervalo, DRX contra a Top, tá valendo a primeiríssima do grupo, tá valendo a primeira colocação, você que tá em casa já sabe, não sai daí não, o Mundial volta já já. Tchau. Tchau.